Salve bacanas, tudo bem com vocês? Aqui o Vavá Rodrigues, estou passando por aqui para deixar um abraço carinhoso meu para o pessoal da inologia cristã brasileira ou no Brasil, oito anos de estrada contando histórias e mais histórias da música cristã no Brasil, isso é um legado muito rico e eu fico muito feliz por fazer parte de um capítulozinho pequeno dessa história. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe, multiplique e faça frutificar esse ministério tão bacana, tão rico, porque a gente precisa mesmo trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos sustenta, que nos alegra. Valeu!